Música Começa agora a segunda parte do CineVitro Especial Silêncio do Céu com mais entrevistas interessantes. Chegou a vez do diretor Marco Dutra e de Rodrigo Teixeira, da N.T. Futures, que é o produtor do filme. Confira. Não sei o que é, talvez na gripe forte começando. Eu não aguento a gera. Música Bom, a gente vai falar agora do filme Silêncio do Céu e agora eu estou com o diretor Marco Dutra. E, Marco, antes de qualquer coisa, parabéns pelo filme. Na verdade, a gente viu o filme aqui em Gramado, a gente está em Gramado, mas esse programa está passando agora na semana de estreia do filme. E eu fiquei impactado com o filme, eu fiquei perturbado, eu fiquei incomodado com a cena, incomodado no sentido da atenção dos personagens. Como é que você chegou nesse projeto e como é que você participou da criação do roteiro e como é que você pensa nessa direção que é tão marcante sua, quando a gente vê no Quando Eu Era Vivo, também tem a música, tem muitas coisas que a gente percebe da sua direção. Então, como é que foi todo esse seu processo criativo para o filme? Bom, esse filme é o primeiro filme que eu dirigi que eu não trabalhei como roteirista. Eu interferi muito no processo de escrita, mas eu estava exclusivamente como diretor. E foi uma experiência muito boa para mim estar só nessa função. Eu pude cuidar da mise en scène com muito cuidado e trabalhar o suspense do filme com muito cuidado. Enfim, trabalhei com muita dedicação junto com a equipe, especialmente o Pedro Luque, que é o fotógrafo e a Mariana Luisa, que é a diretora de arte, para a gente chegar a um resultado sensorial interessante. Eu acho que a gente chegou a um lugar interessante esteticamente. E é um projeto que chegou na minha mão com o roteiro já escrito. O Rodrigo Teixeira falou, leia isso e diz o que você acha. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, só lê. Ele não me falou nada. Então, eu peguei o roteiro e comecei a ler na primeira página. Eu já fiquei impactado. Foi uma coisa que eu tentei levar para o filme. A sensação que eu tive ao ler a primeira página do roteiro, começar o filme com o mesmo tipo de impacto. E o que eu interferia ao longo do processo, o roteiro continuou a ser reescrito, primeiro pela Lucia Poens e pelo Sérgio Bispo, que são os roteiristas originais, depois pelo Caetano Gotado, que é meu parceiro de trabalho no Brasil. O que eu tentei trazer foi pegar os temas que eu achava mais fortes já no roteiro e tentar trazê-los ainda mais, dar mais e mais potência, chegar no máximo de potência que eu pudesse dar para esses temas, que são a violência sexual, a invasão domiciliar e a dificuldade de falar sobre identidade de gênero, sobre o papel do homem e o papel da mulher num casal de classe média relativamente conservador. Quando eu falei do Quando Era Vivo, não quis dizer, não estava comparando, mas é que a gente vê as suas características da direção. E na Coletivantes você falou dessas suas preferências de gênero, você gosta de terror, ficção científica. E quanto isso interfere na hora de você escolher um projeto ou pensar em fazer? Você deu alguns palpites no roteiro, contribuiu, mas o Quando Era Vivo é seu o roteiro. Meu e da Gabriela Amaral Almeida. E é uma adaptação do Lourenço Mutarelli, de um livro do Lourenço Mutarelli. Então como é que você... Como é que essa coisa... Para você de referência, quando você está assistindo um filme, você pensa numa ideia, como é que esse seu processo... O Marco como diretor, não pensando assim, não num processo de filme. Ah, não, não. Tirando o Silêncio do Céu. Como é que o Marco em casa, pensando nesses filmes de referência, e falando... Gostaria de fazer, não algo parecido, mas que trouxesse mais ou menos essa atmosfera do terror, da ficção. Como é que é você como cinéfilo, e não como cineasta, com esses gêneros? Não, como cinéfilo, eu sou um... guloso, assim. Eu vejo todo tipo de filme, e eu adoro especialmente filmes que a gente chama de gênero, não só filmes de terror, mas musicais, ficção científica, diversos gêneros. Eu aprendi a ver cinema assim, eu ia na locadora, e isso era a categorização do cinema na locadora, essa coisa que não existe mais, que era a comédia, o suspense, o terror, a ficção científica, e isso não era hierárquico pra mim. Tinha até o brasileiro, na minha tinha um brasileiro escrito. Essa coisa do gênero nacional sempre me irritou profundamente, porque ele não era um gênero, jogavam os nacionais lá num outro lugar, a parte de todo o resto do cinema, entendeu? Isso era esquisito pra mim. Já achava isso esquisito na infância. Por que essa comédia brasileira não tá no comédia? Exatamente. Mas fora isso, fora essa questão do nacional ser excluído, que é uma questão grave, na minha opinião, até de formação, tinha lá uma coisa que não era de hierarquia, esse não era melhor que aquele, mas os filmes estavam lá divididos segundo o gênero. Isso me fazia ter uma sensação de... Eu sabia que terreno eu queria pisar naquele dia, agora eu quero pisar hoje nesse terreno, hoje nesse terreno. E isso me interessa muito. E me interessa ainda, na verdade, a lógica dos gêneros no cinema. Mas como cinéfilo, eu sou um glutão, assim. Eu sou um... Eu vejo de tudo, assim. E como é que vocês fizeram? Como é que chegaram nesse elenco, na Carolina? Bom, em todas as participações, porque tem a Carolina que é brasileira, mas temos aí uma mistura de línguas no filme também, que é muito interessante, tem essa coprodução. É coprodução? É, né? Com o Uruguai? É uma produção brasileira, na verdade. Existe essa coprodução com a Oriental, que é a empresa uruguaia, mas a base financeira do filme está no Brasil. E eu sou brasileiro, o produtor Rodrigo Teixeira é brasileiro, e a Carolina é brasileira, né? O roteiro se passava originalmente em Buenos Aires, e a gente queria... A primeira ideia era trazer para São Paulo a história. Só que a gente viu que isso seria muito violento com o roteiro, o tanto que a gente ia ter que tirar de identidade dele e não me agradava. Então, a gente falou, vamos manter o filme em espanhol e vamos a gente tentar se aproximar dele com delicadeza, nós brasileiros, vamos entrar nessa história com delicadeza. E fazer o casal ser uruguai e brasileiro foi a saída que a gente encontrou para o filme ter essa tripla nacionalidade que a gente estava buscando. Eu acho que foi uma escolha... Hoje, quando eu vejo o filme, me parece orgânico, assim, não sei o que você acha, mas me parece orgânico a aproximação dos três países nessa história. Interessante. Eu acho que combina super bem também, porque a gente, como falaram na coletiva que esteve aqui, tem essa coisa, eles falam em espanhol, mas chega uma hora que tem as duas amigas falando em português, tem essa coisa, a gente sabe que ela é uma brasileira que está morando lá. Então, acho que essa junção funcionou. E isso é muito curioso, porque é uma coisa que passa completamente despercebida para quem não fala português ou espanhol. As pessoas que eu conheço que viram o filme que falam inglês ou outras línguas, isso é uma coisa que não bate para eles, por razões óbvias. Mas, para a gente, é muito prazeroso. Eu acho muito prazeroso quando eu vejo elas falando em português e quando eu vejo a criancinha falando papai em vez de papai. Eu acho que a gente chegou numa prosódia interessante de línguas no filme. Interessante essa mistura mesmo. E como é que é a sua ligação? Você falou também do... Você gosta de trabalhar o som nos seus filmes, você é muito atento a isso. Como é que foi o seu trabalho junto com a equipe de som? Porque tem cenas que são tensas. O som da cena tem uma... Bom, eu não vou falar para não estragar aqui, mas tem uma que é muito tensa e o som é o grande personagem daquele momento, que a gente fica nervoso. Eu só não gritei porque eu estava no meio do palácio para falar para, porque está tenso. Então, como é que foi o seu trabalho com o som, junto com a equipe? O Daniel Turini e o Fernando Renna, que são os desenhistas de som do filme, fizeram o Trabalha Câncer e o Quando Era Vivo também. O Daniel Turini é meu amigo de faculdade, a gente se conhece há 17 anos. E são grandes parceiros. Nesse filme, eu acho que eles fizeram um desenho de som lindo, magnífico. O filme foi muito bem mixado também pelo Armandinho, o famoso Armandinho, que é um mixador de São Paulo. E, assim, quando a gente tomou a decisão de tirar a música do filme, de tirar a música orquestra do filme, a gente abriu o espaço para ser mais minucioso e mais meticuloso. Então, foi um trabalho bem longo e bem delicado. Cada barulhinho levou ali um tempo para ser produzido. E foi tudo produzido. E eles, o Turini e o Renna, têm muito prazer em fazer o Folley, produzir esses sons e gravar o motor, sair com o gravador e ficar lá gravando os vários motores de carro para combinar o motor, para achar o motor do filme. E isso eu acho fenomenal, porque a gente não está usando sons genéricos, a gente está usando sons que a gente está produzindo para esse filme. Então, eu fico muito orgulhoso, porque quando eu ouço esses sons todos e a riqueza desses sons, uma coisa que veio de uma proposta deles que eu acho fenomenal, na cena de estupro, eles fizeram uma coisa parecida com um trabalho que eu fiz de câmera na cena, que eu queria que a câmera fosse quase parte do corpo da Carolina, e eles trabalharam o som, aquele ruído que é esse ruído aqui. Que é o ruído de microfone. E a gente usou um pouco desses ruídos na sequência do estupro, para dar uma sensação de que você está naquela pele, sabe? Isso, para mim, enriquece o filme, cria milhões de camadas, enriquece muito o filme. O som, com certeza, é um personagem desse filme, porque ele incomoda no sentido da tensão. É muito importante. E quando eu soube que você tirou essa trilha, que eu não sabia que ela tinha sido feita, mas eu achei que bom, agora estou dando a minha opinião como crítico de cinema, mas que bom, porque eu acho que realmente, se talvez tivesse essa trilha, ia ficar muito over, porque eu acho que tem toda uma tensão já com esses sons produzidos, que essa cena que eu falo é um som de carro, que você falou que foram feitos vários sons de motores para chegar naquele, e é o som mais alto do filme, né? Então, eu acho que foi uma escolha muito, muito, muito boa de... Realmente, acho que talvez não combinasse, né? Uma trilha, sei lá, que fosse dar mais força, mas também, às vezes, poderia ultrapassar um pouco, né? É, eu acho a trilha linda. A gente vai lançar em CD digital. Spotify, fazer uma trilha, tipo um álbum, né? Legal também. Vai ter um álbum no Spotify, vai sair. A gente está organizando isso, iTunes e tudo mais, Apple Music, porque não acredito que vai ter mídia física, mas no Quando Era Vivo a gente lançou o álbum. E foi fenomenal, porque as pessoas ainda escutam a trilha, estão lá no Spotify, elas procuram, elas acham. E o Quando Era Vivo tinha uma trilha muito intensa, tinha muita música. Então, valia a pena. Esse filme tem menos música, mas a gente quer disponibilizar porque a música é muito bonita. E eu acho, de fato, que eu ouvi a trilha desse filme, eu tenho aqui no meu celular, eu fico ouvindo. Mesmo ela não estando lá no filme, ela me remete ao filme de um jeito muito bom. Então, o Guilherme compôs, o Guilherme e o Gustavo Garbato compuseram músicas para cada personagem. Uma para a Diana, uma para o Mário. E isso foi... E as músicas se parecem com os personagens. Uma delas tocou quando a gente estava entrando ontem no Tapete Vermelho. Era uma das... Eu amei aquela música. Até ia perguntar, eu sabia que era do filme. Porque eu falei, nossa, que música tensa, que música boa. Será que é do filme? Porque a gente recebeu falando que ia ter coisas do filme enquanto as equipes dos filmes passavam. Mas será que é essa época? Eu achei super... Sim, a gente escolheu tocar essa composição que eu amo, que se chama Diana, que é a música da personagem Diana. E é uma trilha de orquestra lindíssima que o Guilherme e o Gustavo compuseram. E a gente não pôde usar no filme, mas a gente quer botar ela no mundo. A gente vai usar aqui no CineVitor também, pode? Pode, por favor. Bom, Marco, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sempre admiro o seu trabalho. E agora, ainda mais com esse filme que eu fiquei. Eu ainda estou... Eu assisti o filme ontem. Eu ainda estou digerindo o filme, não consegui escrever ainda porque eu tenho que pensar muito no que eu quero falar, no que eu senti, nesses sentimentos, como passar isso pra escrever. E aí depois eu até falei que eu quero ler o roteiro, que eu quero ver como é que isso foi escrito, sabe? Como é que colocaram todas essas ideias e essa junção dos personagens. Ficou muito bacana. Parabéns mesmo. Sucesso pelo filme. Valeu. Você não vai me contar mesmo o que está acontecendo, né? De volta aqui no Cine Vitor pra falar sobre o Silêncio do Céu. Agora com o Rodrigo Teixeira, que é o produtor desse filmaço que eu assisti em Gramado, que eu adorei. Fiquei feliz que ganhou prêmios importantes lá. Rodrigo, então vamos desde o começo, assim, como é que veio essa ideia do projeto que você, com o livro, chamou o Marco, vocês já tinham trabalhado juntos e como é que começou o processo do Silêncio do Céu? O Silêncio do Céu começou comigo em 2010. Do momento que eu comprei os direitos e contratei a Lucia Poenza pra escrever o roteiro, o roteiro inicial partiu dela e do Sérgio. Esse processo começou em 2010 e eu estava em sete filmagens filmando a Helena de Freitas. entrei no Abismo Pratiá do Carinha e Nuz com o projeto de desenvolvimento e tive um primeiro tratamento do roteiro comigo em 2011. Eu já achava o roteiro muito sólido, muito forte, mas eu guardei ele, deixei ele decantar um pouquinho pra ver quando é que eu teria, enfim, quando seria o momento desse filme. Um momento até pra eu conseguir financiamento mais fácil. passado-se dois anos, eu vi que eu tinha uma possibilidade de financiar o filme, queria muito voltar a trabalhar com o Marco Dutra e achei que esse projeto era a cara do Marco, entreguei o roteiro na mão dele e falei, cara, acho que tem um filme pra você aí. Vamos ver? Ele leu e quis fazer. Ele me procurou e falou, vamos embora. E foi assim que começou. E agora que o filme vai, já tá em cartaz de cinemas agora, qual é a expectativa que você tem que esse filme agora é premiado? O Marco também já tem uma carreira super consolidada, todo mundo, muita gente gosta dos filmes dele. Qual é a sua expectativa pro filme aqui no Brasil e também se tem planos, já que o filme também é uma produção com o Uruguai, então se tem algum plano de lançar ele lá fora também? O filme vai seguir um calendário de lançamento, depois o Brasil deve pra outras cidades da América Latina. depois no começo do ano que vem ele vai estar disponível no Netflix, que é um acordo que nós fizemos. É uma expectativa de público que eu sou bem realista, eu acho que você tem um público pra cinema brasileiro reduzido, eu acho que assim, eu gostaria muito que o filme tivesse um acesso, que tivesse uma capacidade popular muito maior. Nós estamos saindo com o tamanho que ele tem que sair e eu espero que dentro desse tamanho a performance de público do filme seja excelente. Eu acho que crítica, eu tenho certeza de que o filme vai gerar críticas boas, acho que a imprensa em si, nós ganhamos um prêmio de crítica em gramado, ou seja, a imprensa já tinha gostado do filme. Então, eu só gostaria que o filme performasse bem dentro do tamanho do lançamento que a gente tem. A minha expectativa é ir bem dentro do nosso tamanho. Você que circula muito bem também aqui no cinema nacional, mas também muito no cinema lá fora, como é que você enxerga o silêncio do céu para o mercado internacional? Eu vendo como crítico e como espectador também, eu vejo ele como um filme que funciona super bem, mas você que é um cara que entende realmente disso, você acha que o filme tem esse grande poder que ele passa para a gente na telona? Acho que sim, eu acho que o filme adquiriu isso, a gente teve uma primeira versão do filme que não tinha essa força e depois a gente trabalhou e essa é a versão final que está chegando nas telas de cinema, mas ela é outro filme, é um filme muito mais potente, muito mais forte e sem dúvida nenhuma acho que esse filme tem tudo para ascender internacionalmente. Eu acho que você tem que dar acessibilidade, mas o filme eu não tenho dúvida que ele tem um potencial muito grande fora do Brasil, com certeza. Bom, Rodrigo, muito obrigado, espero que a gente consiga bater um papo maior depois, outro momento sobre outros filmes, mas parabéns aí pelo Silêncio do Cé, que é incrível. Obrigado a você. O que eu quero saber é por que uma mulher que foi violada pode não dizer absolutamente nenhuma palavra? O CineVitor está quase acabando, mas vale a pena reforçar que a gente super indica o Silêncio do Céu, tem a crítica aqui no cinevitor.com.br e você tem que correr para o cinema para dar valor ao nosso cinema e também se entreter com um filmaço tenso, dramático, enfim, você vai sentir várias coisas com o Silêncio do Céu. Tá bom? Deixe seu recado nas nossas redes sociais, arroba CineVitor no Twitter e no Instagram, tem a nossa página no Facebook, o canal do YouTube e o nosso site. E tem também a primeira parte desse programa com entrevistas com Carolina Dittma e Leonardo Sbaraghi. Semana que vem a gente volta. Tchau! Tchau!